Música Cristo Jesus, o Santo Cordeiro Deu sua vida sobre o madeiro Com o seu sangue me resgatou Ele agora sou Foi Cristo resgatado Servo ao grande Deus Para Ele pertencer Junto ao Santo Seu Cristo ressalva na iniquidade Cristo me trouxe a liberdade Por sua graça me resgatou Ele agora sou Foi Cristo resgatado Sirvo ao grande Deus Para Ele pertencer Junto ao Santo Seu Tem minha alma grande alegria Sem esperança sempre vivia Glória Jesus Glória a Jesus que me resgatou Dele agora sou Foi Cristo resgatado Simpo ao grande Deus Para Ele pertencer Junto ao Santo Seu Junto ao Santo Seu Amém 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 Amém